Música Oi meninas e meninos, e aí? Tudo bem com vocês? Então, hoje vem trazer um vídeo de comprinhas do Paraguai, vem mostrar tudo que eu comprei pra vocês Falar das lojinhas, valores e tudo mais Trazer esse vídeo aí logo, já que eu voltei agora Espero muito que vocês gostem Se vocês gostarem, não se esqueçam de clicar no gostei Se é novo, se inscrever no canal, se você não for inscrito pra acompanhar os vídeos e tudo mais E também se quiser me acompanhar lá no aplicativo do Vigo Vídeo Eu tô sempre por lá postando vários videozinhos bem legais pra vocês Então é isso gente, chega o papo e vamos lá conferir as minhas comprinhas Então gente, faz tempo que eu não faço vídeo de comprinha, né? Eu tenho que fazer até de recebidos e comprinhas de maquiagens que eu fiz aí nos últimos meses Me digam aqui nos comentários se vocês querem, aí eu posso separar as coisas e gravar Então eu vou começar pelos eletrônicos e depois eu vou deixar os cosméticos Não foi muita coisa, mas é, já deu pra gastar o dinheiro, né? Ó gente, eu comprei duas LEDs, essas LEDs aqui Tem no AliExpress, eu sei, porém demora uma vida pra chegar E é quase o mesmo valor, gente Eu paguei 180 dólares, foi um pouquinho caro Mas é a de 900, é da Yunko Ó, essa aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó Não sei como é que se diz, é Yunko, Yugno, não sei Mas é a de 900, não é a de 600 E o legal dessas LEDs é que dá pra regular Se você quer fria, se você quer quente Ela vem também com essas plaquinhas aqui, ó A transparente pra não deixar a luz tão dura Os LEDs tão duros E também a laranjinha pra deixar mais quente a luz Então ela também vem com essas plaquinhas Ao total da compra deu 1.330 em reais, ó gente Então eu comprei duas, ela vem com esse negocinho aqui E também vem com controle Se vocês quiserem um vídeo falando mais sobre elas, eu posso fazer Me deixem aqui nos comentários se tiver bastante falando pra eu fazer, eu faço Aí, gente, as LEDs não vem com fonte Então eu tive que comprar as fontes Cada fonte é 25 dólares Porém ele me fez 18 dólares Então já esses 1.330 tá incluído as fontes O total deu 1.330 Então eu comprei no shopping China Que fica dentro do shopping Paris Então, gente, aqui no Brasil eu ia pagar em torno dessas duas LEDs com fonte 1.900 Porque eu achei no Mercado Livre por 900 reais cada uma 1.800, na verdade E lá eu paguei 1.300 Então eu paguei 500 reais Então, gente, lá na casa da China também Eu comprei um cartão de memória que eu tô usando na câmera É esse aqui, igual dessa foto Eu paguei 75 reais Aqui no Brasil eu ia pagar uns 150 reais Então é metade do preço também E, gente, de eletrônico a última coisa aqui que eu tenho pra mostrar É o meu celular Eu troquei de celular, eu comprei um iPhone 8 Plus Que eu tô gravando o áudio aqui pra vocês, ó Então eu comprei um 8 Plus porque eu tinha um pequenininho Eu queria um Plus pela qualidade da foto, imagem, enfim Eu não quis pegar o X, por quê? Porque eu não vi grande diferença em questão da câmera traseira Eu pesquisei e era basicamente a mesma coisa O que muda nele é na questão da aparência da tela frontal, enfim Que é diferente e ele também tem umas configurações diferentes E a câmera frontal do X é melhor Porém a câmera traseira é basicamente a mesma coisa Mas, tipo assim, o preço ainda foi um pouco mais barato do que eu pegar o X da 64GB Eu paguei 1.050 dólares Comprei na Cell Shop E em real deu mais ou menos 3.300, 3.400, não lembro bem exato E eu paguei em reais porque eu fiquei com medo De ir na casa de câmbio, trocar o dinheiro Alguém veio saindo de lá de dentro e me assaltar Então eu fui nas lojas e paguei em real, enfim E, gente, na Cell Shop eles estavam pagando 3.04 dólares Então eu não achei, assim, muita diferença se eu fosse trocar numa casa de câmbio E eu ia pagar 13.30, 13.25, por aí Agora, gente, eu vou falar dos cosméticos, enfim E vou falando das lojas e os valores Tá tudo meio bagunçado Esses eu comprei dois silicone mix, ó, gente De bambu, um pequenininho e um grandão Um grandão é pra mim porque eu uso muito, meu cabelo é enorme E eu paguei nesse grandão 9 dólares Então eu acho que compensa muito E o pequenininho eu paguei 6,50 dólares O pequenininho eu comprei pra dar pra minha tia E o grandão pra mim usar Então foi isso Comprei na Cell Shop E, gente, no Shop em China Daí eu comprei esse shampoo aqui, ó, da Alce Que tem um cheirinho muito bom Shampoo nunca é demais aqui no Brasil É caro shampoo Então eu comprei esse shampoo aqui da Alce Um luxo, esse azulzinho aqui E foi 4,95 dólares Não chega a dar nem 15 reais, gente Aí o shampoo, vocês sempre pedem pra eu fazer vídeo sobre o meu cabelo, enfim Mas um dos produtos que eu mais uso pro meu cabelo loiro Que eu gosto muito É esse shampoo da John Frieda John Frieda? John Frieda? Não sei É o Blonde Share Eu gosto muito desse shampoo aqui pra cabelo loiro Da John Frieda Paguei nesse shampoo 8,95 dólares Então, tipo, foi muito barato Aí a gente tava lá Comprei um demaquilante bifásico Da Anivia Por que que eu comprei? Olha aí Pegando a nota com shampoo Porque aqui eu pago um pouquinho caro Minha mãe disse que lá tava mais barato Paguei 6,95 dólares Aí também no Shopping China Peguei duas bases da Revlon A 150 e a 180 Buff Que é os dois tons que eu mais uso Essas bases aqui Eu paguei 12 dólares e 95 centos Então foi mais ou menos 13 dólares Nessas duas bases aqui Peguei duas bases da Milani Que vocês pedem muito pra me falar sobre Eu não tinha Então peguei a cor 00A Porcelain E 01 Creme Vanilla A base da Milani Saiu 11 dólares E geralmente ela é vendida A uns 80 reais Então valeu muito a pena E gente Eu acho que no Shopping China Foi isso E gente Agora eu vou falar o que eu comprei Na Mona Lisa Tipo assim Eu fui lá pra comprar Mac Porque lá tem stand da Mac Só que tava tudo sold out Tava tudo acabado A gente não tinha mais nada Tava tudo esgotado Então Eu achei incrível ter Eu ia até comprar dois Mas eu comprei só um Que é o Fix Plus da Mac Então eu comprei Esse eu não sei se vai ter preço Deixa eu ver aqui A gente não vai ter preço não Não Mas eu lembro Quanto deu a compra total Então eu vou falar pra vocês Quanto deu a compra total Então eu comprei o Fix Da Mac Que eu uso muito Meu tinha acabado E comprei essa sombra Que eu amo muito Eu não tava achando Em lugar nenhum pra comprar Que é Brow Script Vocês sabem Ela é uma roupa mais quente Que eu amo E faz muito tempo Que eu não uso ela aqui no canal Porque eu não tenho ela Faz muito tempo Em todas as Macs Que eu vou Eu nunca tinha E lá tinha Então eu comprei essa sombrinha E o Fix E deu 125 reais Essas duas coisas aqui Aqui no Brasil Ia dar bem mais Porque só o Fix Eu acho que é 150 reais Então eu acho que compensou E agora a gente Eu vou mostrar pra vocês As bases Que foi um investimento Já queria muito tempo Vários cursos que eu fiz Os profissionais Ocupavam essa base aqui Que é Ó gente Que é essa base aqui Da TV Paris Então eu comprei Quatro cores Que são as mais usáveis A 1Y é a Vanilla A 2Y é a Clar Nude A 3Y é a Nude E a 4Y é a Gold Nude De algo assim Então eu comprei Essas quatro bases aqui Pra ministrar custos Pra usar em cliente Quando eu tenho uma noite Uma formanda Porque sério Eu já ouvi falar muito bem Diz que ela é super resistente A água Tem um acabamento muito bonito Uma cobertura bem alta Então eu acabei Que eu fui lá E comprei quatro De uma vez Porque é carinho E essas quatro bases aqui Eu lembro do valor total Deu 388 reais Porque foi em reais Que eu paguei Que eu achei muito bom Porque aqui no Brasil Geralmente você encontra Pra comprar por 145 A 170 reais Então eu economizei aí Uns 200 reais Porque se eu fosse comprar Quatro A 150 reais Ia dar 600 Eu paguei 388 Em quatro bases Da Atelier Então gente Achei que compensou muito Essas bases aqui Eu comprei na Amadeus Gente Amadeus É tipo assim Embaixo de um shopping Muito difícil de achar Minha mãe que localizou E achou Eu não ia enxergar E tem de tudo Tem Atelier Paris Tem Criolan E é tudo original Eu olhei os produtinhos Eram tudo original Dá pra ver que era Aí gente Lá no Shopping China também Que eu tinha esquecido de mostrar Tá aqui Tava no meu colo Comprei esse hidratante Em gel Da Clinique Que eu gosto muito Pra pele oleosa Porque ele é bem levinho Ele é muito bom Não pesa nem nada É um em gel Pra pele oleosa Eu paguei 28 dólares Dá quase 90 reais De maquiagem de produto Gente Foi isso Eu comprei um desodorante também E era 2 dólares E a gente paga 18 reais Aqui na minha cidade Então é muito caro E lá tava 2 dólares Deixa eu mostrar uma coisa Aqui por último Pra vocês Que sério No Paraguai Vale muito a pena É mala Porque aqui no Brasil É 300 180 400 Uma mala Eu comprei uma mala Bem grande Pra despachar nos voos E colocar o ringue Eu paguei 85 reais Sério Muito barato Tipo aquelas malas GG Sabe Só que não tem como Eu mostrar aqui Mas eu também comprei Uma mala pequenininha Pra mim também Levar junto em cima Comigo Enfim No avião Linda Rosezinha E eu paguei 80 reais Nessa mala Lá nos camelôs Vale muito a pena Isso gente Olha essa mala Deixa eu tirar o zoom Peraí Ó gente Olha que linda Essa mala Gente Olha isso É muito bonitinha É isso gente Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo As lojas que eu fui Foram essas Foram basicamente 4 ou 5 lojas Cell Shop Amadeus Foi na .com Que me indicaram muito Só que eu não sei Se eu fui numa área Que só tinha réplica Porque a área que eu fui Só tinha réplica Fui também na Miss Rosé Muito legal Que é dentro do Shop Paris Então foi basicamente isso E é isso gente Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo Dos produtos E enfim Das coisas E se tem alguma coisa Que vocês querem Vídeo específico Que eu mostrei Que eu comprei Me digam aqui nos comentários Que eu posso trazer vídeo Resenha Enfim De algum produto De alguma coisa que eu comprei É só me contar aqui Que eu trago pra vocês Anoto Pode deixar E se vocês tem dica aí De loja Que vende cama Mesa e banho Minha mãe tá aceitando Porque a gente não achou A gente não achou Então se alguém sabe Me deixa aqui nos comentários Que eu vou adorar saber E dizer pra ela E era isso gente Um mega beijo Até segunda Que tem vídeo novo pra vocês Eu sou baixinha de sobrancelha Espero que vocês gostem Já dei um spoiler aí né Beijo, beijo, beijo Beijo E até mais Tchau